Olá, meu povo lindo, boa noite, boa noite para todos, cadê meu amor? Olha quem está aqui hoje comigo, vem cá, vem conhecer o pessoal, olha quem está hoje comigo, olha quem está hoje comigo, é o Zé, é o meu filho, esse aqui é o Zé, para quem não conhece, esse é meu gatinho Zé. O que eu parecia hoje, gente, previsões para o Brasil, sim, eu ia fazer terça-feira, mas resolvi antecipar, vai lá meu filho, resolvi antecipar as previsões para o Brasil, tá gente? Gente, porque eu estou bem, porque caramba, hoje eu já encerrei as minhas consultas todas, eu falei, ah, vou fazer essa live logo do Brasil, que semana que vem eu vou fazer as previsões para o mundo, né, e segunda-feira eu ia fazer para o mundo, terça-feira eu ia fazer para o Brasil, aí eu tenho uma outra live, então assim, para não ficar tanta coisa, eu falei, ah, vou fazer hoje. Então, gente, previsões para o Brasil, até domingo, sem ser essa semana, a outra semana, tá bom, gente? Vamos ver o que vai acontecer aí com o Brasil, até domingo, sem ser esse o outro, vamos lá, gente? E se der tempo, eu vou responder perguntinhas de vocês, tá? Então, vamos lá. Então, vamos fazer aqui as previsões para o Brasil e para o mundo, boa noite a todos vocês, muita gente aqui, é, vou fazer de alguns estados que eu não fiz da última vez, tá bom, gente? Então, vamos lá? Nem avisei vocês que ia fazer essa live, eu falei, ah, vou fazer, pronto, entrei. E vamos fazer então. Então, vamos ver o que vai acontecer aí, tá, gente? E se der tempo, eu vou responder perguntinhas pessoais de vocês no final da live, tá bom? Então, vamos lá, meu povo lindo. Vamos ver o que vai acontecer, né, gente? Tem um novo ciclone chegando aí, hein, povo do sul? Tem um novo ciclone chegando aí. Acabou? Ainda não, gente. Ainda não acabou. Gente, eu vou tentar fazer essa live mais tranquilinha, tá? Que os meus mentores aqui, né, parece que eu sou dramática, mas, gente, eu tô vendo junto com vocês e é difícil pra mim ver o que eu vou ver aqui, tá? Tá aqui, meu amor, ó. O meu tá aqui, tá bom? Eu vou, gente, eu vou evitar de ficar gritando, de falar alto, mas o que que eu faço? Que os meus mentores são assim, e eu também sou assim. O povo fala, ai, que dramática, ai, que sensitiva a dramática. Gente, não é fácil ver o que eu enxergo. Vamos lá, o que que vai acontecer? Vamos lá. Peço a presença de todos os meus mentores pra que me dê sabedoria de passar as informações pras pessoas no intuito de que elas evitem a morte, que elas evitem a dor e o sofrimento. Entendam que previsões são apenas para alertar vocês, pra gente se precaver, tá? É, o prefeito lá do Rio Grande do Sul não alertou a população. Eu alertei. Eu alertei, lembra? Quem assistiu? Uma semana antes de acontecer, eu alertei. Eu falei, vamos lá, gente. O que que vai acontecer no Brasil sem ser até esse domingo, outro domingo? Espiritualidade, mostra a verdade. Brasil, previsões pro ano, né, eita, previsões semanais, previsão até domingo que vem, sem ser esse. Vamos lá. Gente do céu, olha. Vamos lá. Vou tentar me segurar minhas emoções, tá, gente? Vou tentar segurar minhas emoções. Não é fácil ver o que eu enxergo aí, vocês têm que entender isso. Evitar falar baixinho, hein, 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 hein. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que fase, gente, no Brasil. Ai, gente, eu vou tentar ser menos dramática. Vou tentar, eu vou tentar, meu Deus. Que fase, Deus, que fase. Apareceu, gente, a pior carta do baralho. Gente, olha isso. Resumo do que vai acontecer no Brasil até domingo que vem. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Alerta máximo para o Brasil. Orem. Gente, ora. Ora. Por favor, orem. Quem costuma fazer oferenda para guardião, Exu, façam as suas oferendas. Façam as suas proteções. Quando essa carta vem junto com essa, eu já sei que vai acontecer algo muito perigoso no Brasil. Gente, alerta máximo. E ainda apareceu carta de Exu para mim. Portal aberto no Brasil. Sabe o que significa portal aberto no Brasil? Para quem me acompanha já sabe. Vai acontecer tudo o que vocês acham que vai acontecer. Catástrofe. De catástrofe. A carta do sofrimento está colada com a carta das... Olha isso aqui, gente. Não é possível. Carta das águas. Não é possível. Senhor misericordioso, ajuda a gente. Não é possível. Olha aqui, ó. Eu cruzei a carta serpente. E a carta que está do lado também que resume jogo. Sofrimento. Que gente do céu. Orem. Vocês todos do Brasil. Eu vou pedir para todos os brasileiros orarem. Portal aberto no Brasil. Vem paulada aí, gente. Vem bomba aí. Nossa, eu achei que eu abri as casas e eu vi coisa maravilhosa. Ai, acabou. Chega. Não acabou. Não acabou. Povo do Rio Grande do Sul. Não acabou. Não acabou. Infelizmente. Caramba. Meu Deus, gente. Carta da Morte. A carta da morte que é onde eu mais, assim, me chamo a atenção. Está colada com a carta que simboliza o problema de saúde. Então, gente. Então, gente. As maiores mortes serão por problema de saúde. Eu já estou vendo uma epidemia, uma pandemia no Brasil. Gente, já está acontecendo. Já, eu já estou vendo que o Brasil está passando por alguma epidemia. E para mim não é só epidemia. É pandemia. Sim, de problemas respiratórios. Vocês lembram que eu enxerguei isso? Só que agora eu abri carta. Eu vi vários estados com problema de saúde. Só que agora eu estou vendo o Brasil geral. Geral. Qual é o maior problema, Michelle, em relação a mortes? Problema de saúde. Epidemia. H1N1. Problema respiratório desconhecido. Bronquiolite. Crianças. Misericórdia. Misericórdia. Gente, desculpa. Não é que eu seja dramático, mas está difícil para mim aqui. Olha aqui. Olha isso aqui. As maiores mortes. Crianças. As maiores mortes do Brasil. Crianças. Problemas de saúde. Bronquiolite. Olha, deixa eu falar. Eu falei, gente, por favor. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Não leve suas crianças para festinha, aniversário. Não me saia. Não vai para aglomeração. Não vai para festa, boate. Fique em casa. Me escutem, por favor. Tá? Então, o maior alerta aqui de morte, problema de saúde e morte das nossas crianças. Cuidem de suas crianças. Estou vendo uma morte horrorosa. Muita criança desencarnando. Tá? Demais, gente. É muito. E a maior morte, problema de saúde. Tá bom? Então, assim. Olha quanta gente que está pegando H1N1. Olha quanta gente aí já está com bronquiolite. Só que eu estou vendo piorando, gente. É muita gente que já está com problema de saúde. Como eu tinha falado. Eu tinha falado minhas previsões. Esse ano a gente vai ter problemas ligados a inseto. Gente morrendo por causa de inseto. E respiratório. Problema respiratório. E vejo também, não só problemas respiratórios de gripe. Essas coisas que eu estou vendo por causa da poluição também. Problemas, pessoas com muitos problemas respiratórios por causa da poluição também. Tá, gente? Então, eu não indico vocês ficarem em aglomeração não. É, gente. É porque o Instagram, ele está bugando. E aí, às vezes, a voz fica grossa. Às vezes, a voz fica fina. Tá? Então, não sou eu não, gente. É o Instagram. Tá? Então, meus queridos. Alerta até domingo sem ser esse e o outro. Problemas graves levando à morte. Problemas respiratórios. H1N1, bronquiolite, dengue continua. Alguns estados. Mas, é isso, gente. Tá? E as maiores mortes que eu vejo aqui é com crianças. E vou falar mais. Não é só mortes de problemas de saúde com crianças. Vocês vão ver, até domingo que vem. Há acontecimentos levando crianças. Há catástrofes. Catástrofes. E o alerta grande. A carta do sofrimento está colada com a carta das águas. Então, infelizmente, o povo do sul, né? Eu tenho essa mania de falar, né? O Rio Grande do Sul e o povo do sul. O povo do sul, eu sei que é Santa Catarina e Paraná. Eu sei. Mas, eu tenho essa mania de ficar dividindo, né? Mas, aqui, tá falando, o povo do Rio Grande do Sul ainda não acabou as dores. Não acabou. Santa Catarina e Paraná. Mas, o pior aqui é o Rio Grande do Sul. Vai continuar, gente. Infelizmente, tá? Infelizmente. Inclusive, a carta da foice, que são as almas ceifadas, ela está colada com a carta das inundações das águas. E isso não é só no Rio Grande do Sul. Eu estou vendo água em vários estados do Brasil. Vários. E essas águas levando tudo. Levando carro. Levando pessoas. Gente. Vocês lembram das minhas previsões para o ano de 2024? Que eu falei para vocês, gente. Olha, anos que eu faço previsões e eu nunca tinha visto previsões tão fortes na minha vida. Tá gravado. É. Se isso é apocalipse, é o quê? Entendeu, gente? Então, assim. Vou tentar ser menos dramática, tá? Tá, povo? Que reclama que eu sou dramática. Eu confesso que eu sou mesmo. Mas não é fácil ver o que eu vejo. Tá bom? Então, sim. O maior problema no Brasil tem a ver com as águas. Nossa, muitos estados. Muitos estados. Pernambuco. Bahia. Rio Grande do Sul. Santa Catarina. Paraná. Rio de Janeiro. São Paulo. Misericórdia. São muitos estados, gente. Com chuva e inundações. Muitos. Muitos. Tá? Mas o que vai pegar mais é o povo do Rio Grande do Sul. Novamente. Gente. O que que é isso? Não é normal, né? Você sabe que isso que está acontecendo não é normal. Não vem falar para mim que isso é normal. Gente, o Rio Grande do Sul. Eu falei para vocês. Lembra que eu falei para vocês? Gente, estou vendo tornado aqui. Já não basta. Está todo o castigo da água. Eu vi tornado. O que que aconteceu? Tornado. Tornado. Lembra que eu falei? Gente, eu estou escutando um estouro aqui. Terremoto. Não falei para vocês? Gente, eu estou escutando um barulho. É assim. Eu escutei um pá. Um estouro. Terremoto. Então, assim. E o Rio Grande do Sul. Que fase? É isso. É isso, gente. Então, ó. Os mentores estão falando. Não façam viagem no mar. Não entrem em cruzeiro. Gente, eu estou falando Brasil. Mundo. Eu vou fazer semana que vem. Mundo engloba outros países. Aí eles estão falando. Não faça cruzeiro. Não entre em embarcação. Não entre em lancha. Não entre em barco. Por favor. Por favor. Tá? Tudo que tem a ver com a água aqui está alertando. Porque a carta da foice é que são as mortes. Ela também está colada com as águas. É isso, gente. Olha aí. Não tem como eu não ser dramática. Eu queria fazer a live assim. Olha, gente. Vai acontecer isso e isso. Mas eu vejo na hora com vocês. Eu estou tentando melhorar, tá? Até a minha voz baixar a voz. Não consigo, né, gente? Mas, ó. E ainda estou vendo terremoto. Olha. Que fase, Brasil. Que fase. Lembra que eu falei, gente? Está gravado. Eu vi os brasileiros sorrindo até abril. Depois de abril. Lembra que eu falei isso, gente? Está gravado. Aí eu estou vendo um terremoto. É, gente. Não está mole, não. Vou falar de alguns estados, sim, tá? Vou falar de alguns estados. Vou falar de Rio de Janeiro, que eu não falei. E alguns estados aí que ficou de eu ver, tá? Eu vou ver hoje. Para vocês. Vocês estão me pedindo aí. Tá bom, gente? Bom. Terremoto. Até domingo que vem nós vamos passar por um terremoto. Tá? Bagulho está doido, meu povo lindo. Ai, ai. Exu apareceu aqui. Duas cartas de Exu. Olha. Deixa eu falar. Gente, Exu. O que que é Exu, Michele? Me explica. É o diabo. Não, meus amores. Por que que Exu aparece como aparência de capeta? Vamos aprender. Por que eles trabalham nas trevas para nos ajudar? Quem é que ajuda as pessoas que são suicidas? As pessoas que são alcoólatras, viciadas em droga? São eles. Foi a missão que Deus deu para eles. Apareceu dois Exus aqui. Apareceu a carta da chave com a serpente. Meu Deus. Se vocês começarem a sentir muita angústia, pode ter certeza que vocês já estão sentindo algo que vai vir. Vai vir algo muito grande aí. Vai, gente. Vai vir algo muito grande. Que não vai ser fácil. Só isso que eu tenho para falar.